Sejam muito bem-vindos meus amigos ao nosso canal Piscina Limpa O seu intercâmbio entre o piscineiro e o dono de piscina No vídeo de hoje eu estou falando sobre essa piscina que a gente pegou para fazer o tratamento hoje E é interessante que as bordas estavam bem encardidas Não sei quem era o tratador que fazia o serviço Mas está bem encardidas as bordas E eu vi essas manchas, está vendo? Bastante manchada É mancha, está vendo? É mancha O que são essas manchas, gente? Possivelmente, não posso afirmar com certeza, né? Mas possivelmente é usando algicida à base de cobre com cloro Olha só Esse algicida aqui, manutenção da hidroazul É um algicida bom, gente, para poder manter, manutenção Só que se você ler o rótulo dele aqui, ó Tem escrito aqui, ó Olha só a escrita, ó Não usa este produto conjuntamente com cloro Deu intervalo no mínimo de 8 horas Então não pode usar, gente, junto com cloro Possivelmente foi usado algicida junto com cloro E deu essas manchas, está vendo? Então, nós piscineiros temos que ter o maior cuidado, gente Na hora de fazer o tratamento da piscina Né? E essa piscina a gente pegou ela hoje Ela estava bem suja A gente fez aspiração, né? Eu esfreguei bastante ela Limpei as bordas, estava bem encardido, né? E também fiz a limpeza Gente, tinha uma baba em cima da lona Uma baba Mas uma baba Imagina só A coisa gosmenta mesmo, sabe? Parece que é protetor solar Alguma coisa Que ficou acumulado Foi acumulando, né? Então, é importante fazer o tratamento da maneira correta, gente Pra poder A gente poder mostrar O nosso valor E prestar um ótimo serviço também para o cliente Beleza, gente? Então é isso aí Um abraço pra vocês, né? Que Deus abençoe a vida de vocês E um abraço pra vocês Que vocês Continuem entrando no nosso canal Dando seu like Fazendo seu comentário Fui! Fui!